Boa tarde, senhor presidente, boa tarde. Olá, boa tarde. Agora são duas horas e quatorze minutos. Nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quarta-feira. Em pauta, doze requerimentos de deputados a secretários estaduais com pedidos de informações sobre assuntos de interesse da população mineira como saúde e educação. Os trabalhos foram abertos pelo deputado João Leite, do PSDB. Lembrando que a reunião sempre começa pela leitura da ata da reunião anterior que está sendo feita pelo deputado professor Cleiton, do PSB. Vamos acompanhar a reunião. ...da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Momento em que o presidente suspende a reunião por dois minutos para entendimentos entre as lideranças sobre apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, a presidência informa ao plenário que fez retirada a pauta dessa reunião a matéria apreciada na extraordinária realizada hoje à tarde. Anunciada a discussão a segundo turno do projeto de lei nº 1858-2015 e tendo essa sido encerrada, o presidente informa ao plenário que no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Antônio Carlos Arantes que recebeu o nº 1 e que por conter a matéria nova vem acompanhada de acordo de líderes, subscrito pela maioria dos líderes com assento nessa casa. Profere decisão acolhendo determinando o cumprimento referido a acordo e informa que nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno encaminha a emenda com o projeto da Comissão de Fiscalização Financeira para aparecer. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez. Em segundo turno, os projetos de lei nº 3.658-2016 na forma do vencido em primeiro turno 4.054-2017 na forma do vencido em primeiro turno com a emenda nº 1 4.783-2017 na forma do vencido em primeiro turno 4.868-2017 na forma do vencido em primeiro turno 5.159-2018 na forma do vencido em primeiro turno 5.475-5.496-2018 este na forma do vencido em primeiro turno 146 barra 2019, na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno, 150 barra 2019, na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno, 386 barra 2019, com a emenda número 1, 516 barra 2019, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1, 919 barra 2019, na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. 1006 barra 2019, na forma do vencido em primeiro turno, 1.214, barra 2019, na forma do vencido em primeiro turno, 1.401, barra 2020, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1, 2.142, barra 2020, na forma do vencido em primeiro turno, e 2.256, barra 2020, e em primeiro turno os projetos de lei, números 20 de 2015, com a emenda número 1, 612 de 2019, na forma do substitutivo número 1, com a emenda número 1, 770, barra 2019, na forma do substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1, e 873, barra 2019, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno, do projeto de lei, número 1042, barra 2019, e tendo essa sido encerrada, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo número 1, salve emendas, este prejudicando a emenda número 2, e a emenda número 4, e sendo rejeitadas as emendas números 1 e 3, ficando, portanto, aprovado. Em primeiro turno, o projeto de lei, número 1042, barra 2019, na forma do substitutivo número 1, com a emenda número 4. Esgotada a matéria, destinada a essa fase, passa-se à terceira fase da ordem do dia, quando são submetidos à discussão e votação nominal, e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de leis, números 2.201 e 2.202, barra 2020, 3.69, 1.073 e 1.658, de 2015, 3.658, de 2016, 4.054, 4.783, 4.868, barra 2017, 5.159, 5.475 e 5.496, de 2018. 146, 150, 386, 516, 739, 919, 1.006 e 1.214, de 2019, e 1.401, 2.142, 2.180 e 2.256, de 2020. Nesse passo, fazem uso da palavra, para a declaração de voto, os deputados Gil Pereira e Duarte Bechet, a deputada Andréa Jesus, o deputado Gustavo Santana, a deputada Leninha e o deputado Alencar da Silveira Júnior. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de quarta-feira, dia 9, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre essa se manifeste, dou a aprovada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, a deputada Marília Campos. Um pouco baixo, mas estamos ouvindo. Senhor presidente, eu estou me locomovendo e serei rápida, porque me inscrevi apenas para recuperar um pouco da minha história e para me despedir dessa casa. Como todos sabem, eu já fui vereadora por dois anos, depois fui eleita deputada estadual, fiquei dois anos, fui prefeita eleita e reeleita na cidade de Contagem, fiquei oito anos, e depois fui reconduzida ao Legislativo como deputada estadual e reeleita nas últimas eleições deputada estadual. E eu quero dizer, senhor presidente, que nesta eleição, que foi muito atípica, porque marcada pelo distanciamento social, uma campanha que foi muito virtual, portanto, uma relação distante do eleitor, distante da eleitora, mas também eu tive a oportunidade de visitar toda a cidade de Contagem, num carro com som, e pude transmitir na campanha o meu compromisso com a cidade de Contagem, que é cuidar bem do nosso povo, cuidar bem da cidade, fortalecer as políticas públicas de saúde, de educação, de assistência, fortalecer também a relação da prefeitura com o segmento de atividade econômica, para que possa gerar mais emprego e renda, e também, senhor presidente, fiz um compromisso de, além de trabalharmos para que a cidade tenha mais justiça social, que a gente implemente ações no sentido de garantir a justiça tributária. Portanto, em relação à justiça tributária, o meu compromisso, e foi muito polêmico esse debate aqui, é de que nós vamos promover a revisão da planta de valores do IPTU, e vamos reduzir o valor do IPTU, que hoje é muito abusivo na nossa cidade. Então, senhor presidente, uma campanha que nós fizemos pela cidade toda, disseminando a esperança de fazer Contagem uma cidade feliz de novo. A minha postura foi propositiva, respeitando o adversário, respeitando dessa forma os eleitores e as eleitoras, mas não encontrei parceria e nem reciprocidade dos meus adversários. A campanha foi marcada pelas mentiras, pelo fake news, pelo investimento econômico, que foi grandioso nesse processo eleitoral. Mas soubemos enfrentar as mentiras, esclarecendo a população, que onde, no resultado, se refletiu 42% da população, votou em segundo turno na minha candidatura. Portanto, agora, senhor presidente, eu sou a prefeita que, no dia 18, vou ser empossada pelo TRE e tomarei posse no dia 1º, com um compromisso claro de que a eleição acabou e agora é governar a cidade. A gente vai se relacionar com todos e com todas, com a cidade, com cada bairro, com os nossos vereadores e... Deputada Marília Campos, me ouve. Caiu o sinal da deputada Marília Campos, te ouço agora e queria avisá-la que o deputado Ulisses Gomes solicita uma parte. A senhora continuou com a palavra. Só deixar, presidente, aqui, vou dar uma parte, vou deixar o meu abraço aos deputados, deputadas, uma casa onde eu aprendi muito, aprendi a escutar mais, aprendi a dialogar mais, aprendi a propor, e eu quero deixar, então, o meu abraço a cada deputado e a cada deputada, também sem esquecer da minha equipe que construiu o primeiro e segundo mandato, também deixando o meu abraço a todos os servidores e servidoras dessa casa, que tanto me ajudaram a crescer no Legislativo Mineiro Estadual. Eu só não posso falar que eu vou sentir saudades, porque eu estarei sempre presente aí com vocês. Eu dou a parte ao deputado. Deputado Presidente João Leite, eu queria cumprimentar a deputada Marília Campos, ser rápido aqui também, querida amiga, companheira, deputada Marília Campos, hoje prefeita eleita da nossa querida cidade de Contagem, desejando, primeiramente, muito sucesso a esse novo desafio que você, Marília, Vossa Excelência, se propõe ao vencer essas eleições. Como você bem expressou, uma eleição desafiadora, muito na lógica das redes sociais, com muitos ataques, muitas fake news, mas venceu a verdade, venceu a esperança de uma mulher guerreira, uma mulher que conquistou a confiança, não só nessas eleições, mas ao longo da sua história. Você constrói, Marília, uma história muito grande em Minas Gerais. Passou por essa casa, construiu amizades sinceras, mas construiu um legado de uma mulher combativa, uma mulher guerreira, uma mulher de luta pelas causas daqueles que mais precisam. As mulheres, os jovens, os homens de bem de Minas Gerais, com certeza, hoje, perdem um pouco na representação de uma mulher nessa casa, daquilo que você representou. Tenho certeza que deputados de todos os campos políticos nessa casa reconhecem o seu trabalho. E eu queria que, em nome destes que nos acompanham hoje, infelizmente, essa pandemia promoveu esse distanciamento de todos nós, mas não desmerece toda a sua luta, toda a sua história. Então, quero aqui, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, como líder da minoria de todo o nosso bloco, registrar aqui o reconhecimento do seu trabalho, da sua história e deste legado que fica registrado nos anais da Assembleia Legislativa. Com certeza, a Assembleia te espera ainda de portas abertas durante o seu mandato. E quem sabe, depois que encerrar o seu mandato, a história e toda a sua trajetória tem muito espaço ainda de vida para você continuar junto conosco. Mas, particularmente, quero encerrar, amiga Marília Campos, te desejando muito sucesso. Que as bênçãos desse momento que a gente chega de final do ano natalino, a dê mais força e energia, e que, a partir do ano que vem, como a nova prefeita, mais uma vez prefeita de contagem, também possa nos iluminar, possa nos dar caminho e desejo muito sucesso. Conte com o nosso apoio, com o nosso trabalho aqui e esperamos você para continuarmos essa tão bela luta que você tem na vida política de Minas Gerais. Obrigado, um forte abraço. Deputada Marília, o deputado Virgílio Guimarães solicita uma parte. Pois não, deputado. Querida companheira Marília, presidente, deputados e deputados, queria deixar um grande abraço para você, Marília. Dizer que você vai continuar participando aqui, porque é presente, mas, sobretudo, eu tenho certeza que nós também estaremos presentes na sua administração. Eu, a prefeita, tinha uma condição que tive no passado, quando estava na Comissão de Orçamento Federal, no governo Lula, e pude ali, logo no início da sua administração, contribuir, depois, ao longo do tempo, e que a contribuição aparece quando a prefeita, ela é eficiente, ela sabe buscar os recursos, sabe, na hora certa, fazer. Me lembro que, nas horas mais difíceis, tive meu esforço, mas teve muito mais a sua competência, a sua dedicação. Lembra-se daquela primeira verba, não foi tudo para a maternidade, nós chegamos lá, entre o Natal e o Natal, por causa de você, por causa de você, não foi entre a presença lá, não, que eu representava um monte de municípios, um monte de municípios. E você sempre teve a primazia do coração da gente, mas a primazia conquistada pelo esforço, pela dedicação e pela competência em saber usar bem esse recurso. Não sei, repito, se terei o mesmo êxito, até porque os recursos federais são muito maiores, mas não será menor a dedicação, o carinho e a parceria que, tenho certeza, continuará. Um abraço, Marinho, felicidade, grande sucesso para você e para todo o povo de vontade. Obrigado. Obrigado. Deputado Virgílio, encerrou a parte, deputado Amarilha, Vossa Excelência está com a palavra. Não mais, presidente, agradecer os abates, deputado Virgílio, deputado Ulisses Gomes, finalizar, torcendo, né, para que esse país encontre a vacina para a gente fazer a vacinação em todo o nosso povo para que a gente voce assim a boa iniciativa. Para todos os deputados, deputadas, os familiares, também para os servidores públicos dessa casa. Deputado Marília, Obrigada, presidente. Deputado Amarilha, o deputado Elita Arquínio solicita uma parte. A senhora está concedendo uma parte, o deputado Elita Arquínio e o deputado Amarilha Campos. Concedo, concedo. Amarilha, parabéns pela eleição, você está voltando ao linha antigo e é muito importante você dirigir à sua querida cidade, não é isso? A vida daquelas pessoas com tantas diferenças e tantos diferentes e eu sei que a sua filosofia coincide com a minha, que é assistir a todos perante a lei que é igual para todos. e você sintetiza essa filosofia nas suas ações, nas suas ações de ex-prefeita, o exemplo que você sempre deu aqui na Assembleia também. Então, você tem muita competência para o poder legislativo, para... É lógico que o poder executivo é muito importante e nós queremos te desejar um mandato consistente, criativo, conforme a sua filosofia e a sua doutrina política, que eu também admiro muito, viu? Um forte abraço, seja feliz, porque você fez essa opção nesse momento, vai deixar uma lacuna, mas certamente o PT vai ser... Você vai substituir a sua altura e nós temos certeza que você vai desempenhar um papel muito bonito, principalmente, muito importante para a justiça social, logicamente, com a dificuldade desse neoliberalismo voraz que você vai enfrentar, mas eu tenho certeza que você sabe conjugar todos esses fatores e ter uma resultante algébrica para a sobrevivência das pessoas, principalmente os mais humildes, com menos demanda, com mais paz e menos sofrimento. Obrigado, um grande abraço, seja feliz. Obrigada, Eli. Obrigada, Eli. Encerrou, deputada Marília. É isso, presidente. Obrigada e, mais uma vez, um abraço a todos e todas. Obrigado, deputada. Parabéns pela sua eleição. Sucesso nós desejamos. Com a palavra do próximo orador inscrito, deputado Carlos Pimenta, presidente da nossa Comissão de Saúde. Boa tarde, meu caro amigo deputado João Leite. feliz hoje com a promulgação da nossa PEC pelo presidente Agostinho Patroz e devolve a Minas Gerais essa oportunidade da gente levar à frente um programa avançado, um programa que venha a suplir a expectativa do transporte ferroviário. Parabéns do senhor pelo trabalho que o senhor fez e eu fiquei muito feliz em poder participar, um pouquinho só, mas participar deste processo. eu quero também cumprimentar a deputada Marília pela sua eleição, a prefeita de contagem, desejar muita sorte, Marília, porque vai ser um ano muito complicado, um ano muito difícil e você vai ser a prefeita de contagem em plena pandemia e eu sei que os recursos caíram, as receitas elas estão lá embaixo, mas pela experiência que a senhora tem, pela vivência que a senhora tem, a senhora vai dar conta do recado. Eu quero me colocar em ter a disposição aqui na Assembleia de Minas, na Comissão de Saúde, para poder ajudá-la no que for possível e necessário. Mas, meu caro presidente, meu caro presidente João Leite, falando em pandemia, ontem, o governador de Minas, o governador Romeu Zema, ele fez uma gravação que foi distribuída nas redes sociais que muita gente criticou essa gravação do governador Zema, mas que eu assisti e quero dar os parabéns ao governador Zema pela sua postura, pela sua fala sempre equilibrada, muito direta ao assunto, simples, mas que expressou a verdade. Ontem teve o encontro dos governadores com o ministro Pazuello, ministro da Saúde, e eu assisti parte dessa reunião através de um canal de televisão e, sinceramente, eu vi ali, na verdade, uma verdadeira guerra política ideológica. Em certo momento, o ministro Pazuello, ele ficou muito acossado, principalmente por parte de alguns governadores, dentre eles, o governador do estado de São Paulo, o governador Dória, quando, num gesto de muita prepotência, o governador de São Paulo, ele se apodera de um trabalho do Instituto Mutantan que não pertence a ele, Dória, mas pertence ao povo brasileiro, porque é um instituto que tem uma expertise muito grande na produção de vacinas, e o Instituto Mutantan tem a sua história incluída dentro da história do Brasil, do povo brasileiro, e o Dória fala, simplesmente, que São Paulo já tem um programa de vacinação. Ora, isso foi uma prepotência imensurável. São Paulo é, de longe, o estado mais rico deste país. Enquanto que outros estados brasileiros, eles esperam o Programa Nacional de Imunização que vai ser lançado pelo governo federal, e o ministro anunciou esse programa com diretrizes bem claras, e deixando muito claro também que toda e qualquer vacina que vier a ser adquirida pelo Brasil vai ser adquirida pelo governo federal, através do Ministério da Saúde. não existe vacina do estado de São Paulo, não existe vacina do estado do Paraná, não existe vacina do estado do Rio Grande do Sul, porque a vacina ela é um bem mundial, ela é um valor que toda a humanidade hoje precisa dela, e ela tem que ser adquirida pelos próprios governos. Nós vimos aí agora mesmo o Canadá, João Leite, o Canadá anunciando que comprou as vacinas suficientes para poder vacinar quatro vezes a população do Canadá, olha que coisa terrível, enquanto você tem aí países da América do Sul, sem nenhuma perspectiva de ter a vacina da Covid, os países africanos que hoje não estão brigando por causa de uma vacina, não, João, estão brigando por causa de um pedaço de pão, estão brigando pelo litro de leite para poder sobreviver, vem o Canadá e fala, não, o Canadá já tem, já está negociando com todos os institutos e vazou agora através da imprensa que já comprou a dose suficiente para poder imunizar quatro vezes a população do Canadá. Então, o Brasil não consegue, nenhum governo do Brasil consegue comprar essa vacina diretamente, a vacina não é um pão que você vai na padaria e compra, a vacina não é um litro de leite que você compra, não é um litro de gasolina, a vacina ela está sendo produzida no esforço sobre-humano da humanidade, está sendo produzida por várias instituições, dentre elas o Brasil também, através da Fiocruz, em convênio com a Universidade de Oxford para a produção da vacina e o Instituto Butantan em convênio com a China para poder produzir a Coronavac. Se for comprar a vacina, essa vacina vai ser comprada pelo Brasil e vai ser distribuída conforme orientações do Ministério. Só para poder lembrar, em primeiro lugar, as primeiras categorias que irão receber a vacina serão os profissionais da saúde, que estão lá na linha de frente, que estão morrendo, é o médico, é enfermeiro, é fisioterapeuta, que está no CTI atendendo, esperando que, muitas vezes, morra um no CTI para colocar o outro que está na fila. No estado do Rio de Janeiro, nós temos 400 pacientes graves esperando um leito de CTI. Então, primeiro são os profissionais da saúde, depois serão os idosos acima de 75 anos, que estão segregados dentro de casa, sem poder sair, sem poder abraçar um filho, sem poder abraçar os seus familiares, e também as pessoas com 60 anos ou mais que estão asiladas dentro dos asilos, num ambiente fechado, propício para que o coronavírus possa fazer, possa infectar todo mundo, e serão os indígenas. Essa é a primeira categoria de brasileiros que serão vacinados, os profissionais de saúde, os idosos acima de 75 anos, os idosos acima de 60 anos que estão asilados, e os indígenas. Depois virão as pessoas de 50 a 74 anos, que compõem um grupo de risco muito grande, muito forte. Depois serão as pessoas que têm comorbidades, doenças, como a diabetes, hipertensão arterial, doenças cardíacas. Depois serão os professores, serão seguranças, pessoal que trabalha na polícia militar, na polícia civil, na polícia prisional, dentro dos presídios e o sistema prisional. E, por fim, serão as pessoas normais que poderão ter mais condições de poder enfrentar o coronavírus sem poder morrer. Então, não existe isso. As pessoas têm que ter calma. A vacina, o Brasil está comprando a vacina suficiente para poder vacinar até o final de 2021 todos os brasileiros. Serão duas doses cada brasileiro. Somente aí é que nós poderemos ter um pouquinho mais de alívio e de mais de sucesso. Então, parabéns ao governador Zeman. Ele disse em alto e bom som que o Estado de Minas Gerais já comprou todas as seringas necessárias, já está programando o armazenamento dessas vacinas. tem vacina que precisa de menos 72 graus. Ela não pode ser colocada num refrigerador comum dentro de um freezer. São freezers especiais. Já está promovendo uma logística de distribuição da vacina através da polícia militar, através da Secretaria de Saúde. Então, não adianta ter pressa. Não adianta querer forçar a barra. Não adianta querer causar essa instabilidade, essa comoção social, como foi feita ontem pelo governador do Estado de São Paulo. Isso não vai adiantar nada. A vacina não cai do céu. Deus que manda do céu são as bênçãos de Deus para iluminar a população do nosso Estado. Eu estou aqui na minha casa, João, sozinho, por isso mesmo eu estou sem máscara e eu gostaria muito de poder dizer que durante esse tempo todo, à frente da Comissão de Saúde, nós visitamos quase todos os CTIs da região do Norte de Minas, de várias regiões do Estado. Eu senti aqui na pele, no meu sangue, esse sentimento, sabe, de medo que está hoje na população. Nós estamos vivendo, João Leite, a segunda onda da coronavírus, da Covid aqui no nosso país. Infelizmente, começou na Europa, passou para os Estados Unidos, no México e agora nós estamos vivendo aqui na América do Sul. igual na primeira onda, só depois de 40 dias que apareceu lá na Europa é que veio aparecer aqui no Brasil. Então, nós temos que manter a calma, nós temos que manter, sabe, as orientações da vigilância sanitária, dos médicos, das autoridades sanitárias, de manter o distanciamento social, de não, de não, sabe, facilitar, eu estou vendo hoje a juventude facilitando, indo para as baladas, para as festinhas clandestinas que estão proibidas, sem usar máscara, sem usar o distanciamento social, não estão preocupados em passar o álcool gel na mão, em poder lavar as suas mãos com água e sabão. Então, nós temos a nossa obrigação a cumprir. O governo de Minas está cumprindo a sua obrigação, o governador Zema, com toda dificuldade, ele está com seus pés no chão, ele sabe o que está fazendo, tem hoje um dos melhores secretários de saúde entre todos os estados brasileiros, nós temos os melhores números aqui em Minas Gerais, mas chegou a hora também da população voltar a entender a responsabilidade de cada um. A vacina vai chegar no momento certo e vai vacinar primeiro estas categorias. É o programa brasileiro de vacinação. Não adianta nenhum Estado achar que é melhor do que a nação. Não adianta nenhum Estado achar que é o Estado rico e que pode comprar e que vai comprar. Isso não se faz. Nós vivemos numa confederação, nós vivemos num país composto dos nossos estados brasileiros e a vacina ela tem que ser disponibilizada para todo o mundo igualmente. Não adianta países super ricos, bilionários, querer comprar todas as vacinas do mundo. Um dia, a história da humanidade irá julgar esses países que se acham melhores do que outros. Nós temos a obrigação de ajudar o nosso povo e nós temos a obrigação também de ajudar os nossos irmãos dos países sul-americanos, dos países lá da África, da África que estão sofrendo com fome, que estão sofrendo com outras doenças, que estão sofrendo com a Covid também e que precisam e merecem também ter direito universal à vacina. Um grande abraço, João Leite. Feliz hoje pela promulgação da nossa PEC e se Deus quiser, a partir de 2022, João Leite, nós vamos usar de toda a nossa força que nós temos, a disposição que nós temos, usar da nossa inteligência para que Minas Gerais possa ser esse Estado que o senhor sonhou, que eu sonho e que nós queremos que seja um Estado que vai trazer, que vai gerar um modelo ferroviário para todo o Brasil. Um abraço, meu amigo. Obrigado, deputado Carlos Pimenta, queria agradecê-lo pelas orientações, sempre mandando dicas sobre esse momento que nós estamos vivendo, por essas palavras também, que de alguma forma são palavras que nos trazem paz, calma nesse momento. Muito obrigado, continue nos orientando, doutor Carlos Pimenta, por favor. Com a palavra, o próximo orador inscrito, deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues não se encontra na sala. O próximo orador inscrito, deputado Alencar da Silveira Júnior, tem a palavra. deputado Alencar, também não está. Deputado Virgílio Guimarães, ao próximo inscrito, tem a palavra, sua excelência, o deputado Virgílio Guimarães. Obrigado, presidente João Leite, senhores deputados e deputadas. aproveitei a pronunciamento da deputada Marília Campos e já fiz a a minha saudação que eu faria nesse momento aqui. Já o fiz na parte e pude poupar primeiro esse primeiro tempo do do meu pronunciamento. E a segunda parte, deputado João Leite, eu quero aqui me inferir à questão da Vale do Rio Doce, a Vale SA, aliás, não é Vale do Rio Doce mais, e a questão polêmica hoje do pagamento da multa ao Estado e de uma maneira assim, quero ressaltar muito o artigo do do prefeito de contagem, do jornalista Vitório Medioli, no jornal O Tempo de Segunda-feira. Desde muito tempo eu venho insistindo aqui em alguns em alguns temas que não encontraram muito eco no Estado. Tenho falado muito da necessidade da cobrança do imposto de exportação sobre o ouro, que é necessário até apelidei isso de quinto do ouro, o quinto do ouro do bem, deixar no Brasil um pouco desse ouro que é exportado sem deixar imposto algum, não me refiro que ICMS, mas imposto de exportação que pode ser aplicado em qualquer objetivo, inclusive no próprio Estado. Tenho feito referências também à necessidade de plantar uma tributação sobre os meios virtuais de comunicação feitos uns juntos, nós estamos já nesse momento em outros. Temos recentemente a França se debruçou sobre isso e tem um terceiro ponto que tenho insistido desde o início desse meu mandato aqui, na época daquele grave crime lá de Brumadinho, na época da CPI, eu tenho insistido na cassação dos direitos minerais da Vale SA do Quadrilátero Ferreira. Tenho insistido nisso, não como alternativa às multas, não como alternativa às compensações que são obrigatórias para quem causa dano, não. Tenho insistido que a Vale SA não cumpre a legislação em vigor referente às obrigações de quem tem os direitos minerais e, na realidade, são direitos do povo brasileiro. São direitos da União e eles são concedidos a mineradores para que, obedecidas as normas, possam fazer adequadamente exploração econômica e não especulação e resguardado todas as questões que envolvem a exploração mineral. Eu chamo a atenção que o coordenado ferrífero de Minas é o mais difícil local de mineração do mundo. Nós somos muito diferentes, sempre insistir, da Austrália, onde a mineração é feita no Outback, um verdadeiro deserto da Austrália. Não tem gente perto, não tem nada, não tem vegetal, não tem problema ambiental, não tem nada aqui, não. O coordenado ferrífero, tudo se mistura. A mineração compete com os nascentes de água, compete com o florestal freático, com a Mata Atlântica, com a paisagem, com os morros, com o nosso patrimônio histórico, com o nosso e com tudo, mas principalmente com as pessoas, com a segurança, com a vida. É complexa a mineração daqui, desse rico patrimônio que nós temos, o nosso patrimônio mineral. E uma empresa grande, quase monopolista, que remunera seus diretores e seus conselhos através do resultado de curto prazo. Isso é insustentável. Ela sempre vai procurar não o equilíbrio das diversas fontes alternativas. A Assembleia se debruçou agora numa PEC, deputado João Leite, sobre a questão da utilização das águas, a utilização alternativa das águas lá do Rio Grande, lá no Lago de Furnas. o turismo compete com a energia, compete com o meio ambiente, compete com a pesca, com a irrigação. Tudo isso tem que ser equilibrado através de alguém que tem uma visão social e pública. Portanto, por essa razão, aqui no Coordidato de Ferífero, a exploração mineral devia ser, em sua imensa maioria, regida por uma grande empresa estatal. Não é que eu queira anular a privatização da Vale. não é anular porque ela se tornou uma empresa tóxica, infringe todas, ela grinde a legislação em vigor. Quando o governador diz que quer privatizar a CEMIG, mas se a empresa privada cometer de alguma maneira um deslize ético ou legal, ele caça a concessão, vamos fazer nós mesmos agora com a Vale o que a lei já permite, caçar os seus direitos. minerais, criando um estatal e essa sim, como bem lembrou o prefeito Vitória Mediota, renderia muito mais para o Estado do que qualquer nível dessas multas. Eu já fiz um cálculo aí já no ano passado, em 2019, no primeiro semestre, na época, seria qualquer coisa em torno de 60 milhões a 80 milhões a 80 milhões, que ela poderia fazer um chamado de capital e teria isso, indenizando, inclusive, a Vale com participação nesse estatal, que agora tem que ser indenizada nos seus ativos. essa proposta agora vem pelas mãos e pela letra do prefeito Vitória Mediola que eu quero aqui prestar minhas homenagens e lançar na visão dele, seria movido por essa dificuldade de se acertar o valor da multa. Eu quero dizer que eu concordo muito pela proposta dele, na essência, estou junto, mas eu acho que não há multa que retire a necessidade de ter uma empresa grande e gigantesca que iria atrapalhar os recursos minerais de uma maneira socialmente equilibrada, ambientalmente sustentável, num quadril perito de minhas ou em todos os lugares. Não estou falando de Serra Leste, não estou falando do Pará, não estou falando das reservas norte-mineiras, nada disso. eu estou falando da questão Vale S.A. aqui, no quadrilato Ferreira Mineiro. E, portanto, estou, apesar dessa diferença, que não enxergo isso como solução apenas ao não encontrar um valor de equilíbrio para a multa da Vale, e ela pagaria essa multa com a entrega dos direitos minerários para o Estado. Poderia ser até um modo espaciente, concordo. mas a necessidade de promover essa estatização, ou seja, na verdade, não é que o Estado vai ser o senhor de tudo e o salvador de tudo. Não é disso que estou dizendo. Eu acho que onde exige um equilíbrio, algum lugar tem que abrir mão da mineração para favorecer a água. não é a visão do minerar e lucrar a qualquer custo, a qualquer preço, que a visão da empresa, aliás, os dirigentes da empresa têm que prestar conta dos acionistas. por isso que não é uma boa solução. Tem os direitos minerários aqui, onde tudo compete, a preservação ambiental, a paisagem, tudo compete, até o patrimônio histórico, até o sentimento das pessoas, até o sentimento. Aqui está acostumado a ver uma serra, as montanhas, e nós somos o estado das alterosas. E o pneu de ferro está basicamente nas nossas alterosas também, principalmente. Então, nós temos que equilibrar todas essas variáveis e não há empresa privada capaz de fazer nenhuma. E muito menos um que já aprovou e não teve capacidade para isso mesmo. E nós temos que fazer o descontigenciamento desse comissionamento. Nós não temos que fazer isso também agora. Isso tem que ser feito com rigor e, ao mesmo tempo, com iniciativa para nós conseguirmos recursos. Eu não sou um daqueles que acham que o lugar de minério, todo ele, e sempre, e em todos os lugares, é debaixo do chão. Não penso assim. Até aqueles religiosos, como eu conheço, sou amigo de vários, que acham que Deus colocou o minério debaixo do chão e lá ele tem que permanecer, eu vejo que não. Tanto é que o nosso grande herói de Belo Horizonte que é o Padre Eustáquio, ele era minerador, ele pessoalmente minerava. Ele era minerador, ele construiu o santuário lá de Água Suja, hoje, no município de João Maria, onde era da mineração, ele apoiava os garimpeiros, vizia lá e provocava efeitos impressionantes. Aquele, aquele biro pobre, sofrido, descobria lá um diamante azul e tudo isso foi, ou seja, fez de uma maneira santa, tanto que ele, aqueles que acreditam na igreja católica, tem ele como um santo, mas de qualquer maneira, mesmo que ele não compartilha da ideia, digamos assim, da fé católica, não vai dizer que ele não foi um homem santo no sentido lático do termo, uma pessoa do bem, uma pessoa correta, isso ninguém pode negar. Tanto é que ele representa o belo-horizontino de todas as confissões e até aqueles que não têm condição religiosa alguma. Mas então, eu creio que esse exemplo de Frei Eustach, de Padre Eustach, do Santo Eustach, para que eles se acreditam assim, ele deve ser aplicado a mineração adequada com benefícios, principalmente dos mais pobres. Não é para entupir de recursos mais ricos. Ele usou os recursos minerais da igreja para construir obras santas, obras fias, para construir o templo e para dar emprego e bem-estar para as pessoas miseráveis que encontravam no garimpo a sua alternativa de sobrevivência para si e para sua família. portanto creio que pensado de maneira adequada a mineração é sim uma solução e solução inclusive dos recursos de mineração pode ser aplicado em recuperação ambiental da mineração e outros mais. Pedibilizar desenvolvimento sustentável do Estado com inclusive substituição de atividades econômicas. Portanto, eu estou aqui pedindo inclusive a transcrição nos anais da Assembleia da Estativa do texto da crônica do prefeito Vitório Medioli no jornal o tempo de segunda feira passada onde ele propõe precisamente a retomada não é com o fisco de bens não é nada isso já é da União está mal utilizado está contra a lei a lei diz que quem usa mal perde o direito minerário que é da União perde a concessão é isso não é dele não é da Vale então, parabéns que eu solicito a transcrição estou fazendo um pronunciamento aqui remotamente presidente João Leite mas enviarei aí, não sei exatamente como funciona isso de apresentar uma proposta para inclusão nos anais mas o farei também da maneira que me for orientado aqui porque se fosse pessoalmente eu deixaria a cópia aí na mesa como eu estou a distância vou ainda saber como que funciona essa parte aí mas faço questão de dizer parabéns prefeito Mediódico é de que a sua crônica e o seu pensamento desperte Minas Gerais para a necessidade imperiosa da retomada por parte do poder público das dos direitos minerais da Vale S.A. no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais e que isso sim seja tem porque é necessário e até no limite isso poderia substituir qualquer tipo de multa porque até porque a arrecadação seria no mínimo o dobro daquilo que pode ser negociado parece que está sendo negociado seria muito maior o recurso só na arrecadação só no chamado primário de capitais e depois nós teríamos tal como nós temos na Ecodemig com o Unióbio nós teríamos ao longo de décadas a arrecadação com minério de ferro em Minas Gerais para ajudar a financiar todas as atividades minas gerais ao longo do tempo parabéns prefeito Mediore fica aqui o meu apoio e o meu apelo a todos vamos abraçar a causa o minério é nosso a Vale tem muito o que fazer fora do qualidade e vamos resolver já vez por todas o problema da segurança e do convívio com a mineração com a vida das pessoas e com a sustentabilidade do meio ambiente do nosso patrimônio histórico e cultural obrigado deputado Virgílio Marans solicito a vossa excelência que encaminhe o requerimento à mesa da Assembleia acompanhado do artigo citado por vossa excelência do prefeito Vitório Medioli portanto peço a sua assessoria que faça isso para que conste nos anais da Assembleia Legislativa queria pedir a todos que pudesse permanecer na sala ainda temos dois inscritos e depois votaremos requerimentos do Assembleia Fiscaliza seria muito importante aqueles que puderem permanecer que fiquem nessa sala para votarmos os requerimentos com a palavra sua excelência o deputado coronel Henrique senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados população mineira que nos assiste através da TV Assembleia O momento dessa fala senhor presidente está relacionado com o aniversário de 72 anos de fundação da nossa Emater a nossa empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais completou 72 anos prestando excelentes serviços ao estado de Minas Gerais fruto dessa importância da Emater o governador Romeu Zema sancionou dia 7 de janeiro desse ano a lei 23.534 de minha autoria que reconhece a Emater como de relevante interesse social e econômico para o estado de Minas Gerais a Emater está presente em 798 municípios mineiros é uma capilaridade de atendimento a mais de 90% dos nossos municípios cada prefeito cada produtor rural especialmente aqueles da agricultura familiar tem nos nossos extensionistas um importante suporte para o desenvolvimento econômico Minas Gerais é agro e não podemos fugir dessa nossa aptidão a pandemia mostrou que diversos setores puderam até parar mas a nossa produção de alimentos a atividade do produtor rural não parou em nenhum momento sequer e fruto disso não faltaram os alimentos nas prateleiras do supermercado e por trás disso tudo está a ação discreta e às vezes anônima do nosso extensionista são quase dois mil colaboradores entre extensionistas estagiários assistentes administrativos dessa nossa empresa que leva dentro da cozinha do produtor rural o conhecimento as técnicas e as pesquisas desenvolvidas no mundo acadêmico através dos nossos médicos veterinários dos nossos engenheiros agrônomos zootecnistas técnicos agrícolas o conhecimento chega lá na ponta da linha gerando transformação social segurando aquele homem no campo melhorando a sucessão rural e dentro desse contexto senhor presidente muito me preocupa como presidente da comissão de agropecuária e agroindústria sinalizações que vem do governo do estado a respeito de uma possível fusão da nossa emater e da nossa epamig isso deverá ser extremamente discutido discutido a exaustão com os colaboradores com os prefeitos com os produtores rurais para que não haja nenhum tipo de prejuízo nesse projeto tenho certeza das melhores intenções da nossa secretaria de agricultura pecuária e abastecimento que possui no seu organograma três agências de alta competência vinculadas além da ematéria e da epamig temos também o instituto mineiro de agropecuária se existem deficiências hoje em algumas dessas empresas nós precisamos verificar os melhores caminhos e isso através de transparência através de discussão ampla para que não cause ansiedade naqueles que diuturnamente emprestam o seu mistério ao desenvolvimento da nossa população solicito solicito aos nossos colaboradores da ematéria que estejam certos que nessa casa legislativa através da minha presidência na comissão de agropecuária e agroindústria estamos atentos estamos vigilantes para que não haja nenhum prejuízo de direitos adquiridos temos que pensar no melhor para o povo mineiro temos que pensar na história da nossa ematéria senhor presidente me preocupa muito o conceito de estado mínimo nós precisamos do estado suficiente e através da nossa ematéria nós oferecemos aquilo que o nosso produtor mais precisa para o seu desenvolvimento que é o conhecimento o conhecimento através da educação da educação que os nossos extensionistas levam lá na ponta da linha são 32 gerentes regionais que estão preocupados com o futuro da ematéria e a vocês eu digo fiquem tranquilos e fiquem certos que nós não permitiremos que exista prejuízo para Minas Gerais nessa ação o nosso estado tem todo esse histórico agropecuário nós precisamos agregar valor aos nossos produtos nós precisamos levar desenvolvimento para o campo nós temos que segurar sim o nosso produtor rural lá e ele será beneficiado a partir dessas ações das ações da extensão rural das ações da saúde de boa qualidade levada para o interior a educação dos seus filhos e só assim nós temos a certeza de que Minas Gerais continuará sendo esse exemplo para o Brasil sempre na vanguarda dos conhecimentos da nossa agropecuária através de importantes parcerias que nós temos com as nossas tradicionais universidades e aqui eu cito a minha querida Universidade Federal de Minas Gerais a minha querida Universidade Federal de Viçosa e a querida Universidade Federal de Lavas verdadeiros baluartes da formação dos conhecimentos das ciências agrárias Minas Gerais está sempre na vanguarda com a presença também no nosso território de importantes sedes da nossa Embrapa Minas Gerais é exemplo de exportação no café é a nossa maior bacia produtora leiteira no Brasil com desenvolvimento de diversas práticas por todo o Estado e isso fruto de todos esses agentes envolvidos a EMATER deverá ser preservada o povo mineiro deverá ter a presença dos seus extensionistas como uma mão amiga trazendo aquilo que ele mais precisa que é geração de emprego e renda para sua família portanto parabéns a todos os colaboradores da EMATER parabéns a cada município que possui um escritório da EMATER e os seus técnicos trabalhando e sintam-se parabenizados também todos os produtores rurais que de uma forma ou de outra tem o seu sustento através da mão da nossa EMATER outro assunto senhor presidente também eu não tive a oportunidade de na última sexta-feira fazer a minha declaração de voto e meu agradecimento pela aprovação do projeto de lei número 516 de 2019 esse projeto de lei institui regulamenta o polo moveleiro de UBÁ e região esse projeto de lei que já segue para a sanção do governador reconhece como de interesse econômico histórico e cultural a produção de móveis na zona da mata ele regulamenta as ações que permitirão que os 22 municípios que hoje integram de forma oficial esse polo possam se beneficiar através de ações sobretudo da união desses prefeitos da união das entidades sindicais patronais que gerenciam e fazem a liderança da produção de móveis nessa região eu tenho a alegria de dizer que antigamente sem nenhuma regulamentação nós tínhamos praticamente nove municípios que faziam parte desse polo e após a aprovação do projeto de lei 516 de 2019 22 municípios hoje integram esse polo e eu farei a leitura de cada um deles aqui para não esquecer de nenhum o município de Astolfo Dutra o município de Cataguases de Vinésia Dona Eusébia Dores do Turvo Goianá Guarani Guidoval Guiricema Mercês Piraúba Rio Novo Rio Pomba Rodeiro São Geraldo São João Nepomuceno Senador Firmino Silverânia Tabuleiro Tocantins Ubá e Visconde do Rio Branco Nós temos nesse polo a sede Ubá que foi também reconhecido através de um projeto de lei de minha autoria como a capital mineira da indústria moveleira unindo Ubá e todas essas cidades do entorno temos uma prática praticamente cooperativa numa ação consorciada esses municípios através de uma ação junto a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico levarão novas técnicas produzirão tecnologias relacionadas com a produção de imóveis e também poderão trabalhar pelo fortalecimento da logística na região e essa logística senhor presidente tenho a certeza que já passa pela cabeça de vossa excelência o nosso modal ferroviário o nosso modal ferroviário que fica fortalecido com esse projeto de lei regulamentando esse polo as nossas linhas férreas tão abandonadas nessa região da zona da mata serão fortalecidas no seu propósito do nosso plano estratégico ferroviário quando poderão atender a demandas importantes de comercialização que esse polo tem para todo o Brasil o polo moveleiro é hoje produtor de imóveis para todo o Brasil com possibilidade de transporte para mercados consumidores importantes não só através das nossas estradas tão abandonadas e com tanto risco de acidentes mas por que não usar toda essa força dessa proposta do nosso modal ferroviário para fortalecer o polo moveleiro de Ubar tenho a convicção que a união desses atores produtivos poderão em conjunto fortalecer os interesses dessa casa de melhorar a infraestrutura de melhorar as estradas e os acessos a nossa tão abandonada zona da mata são nesses pequenos detalhes de ações bem planejadas nessa casa do povo mineiro é que nós levamos esperança a cada um desses municípios sabendo que a Assembleia Legislativa de Minas de forma anônima presta atenção em cada canto de Minas Gerais esse projeto de lei é um marco é um divisor de águas na geração de renda para a nossa região e por fim senhor presidente antes de encerrar eu também não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade para desejar sucesso e mandar um abraço todo especial para vereadores do meu partido do PSL eleitos em Viçosa nós temos lá o Tistu e o Sérgio como novos como sangue jovem na política que entram numa câmara municipal de Viçosa que foi renovada praticamente na sua totalidade dos 15 vereadores 14 são vereadores de primeiro mandato e no Sérgio e no Tistu tenho a certeza que as nossas ações nessa casa chegarão lá na ponta da linha para o querido povo de Viçosa numa nova gestão municipal contando também senhor presidente com o incentivo dessa casa dentro do modal ferroviário dentro do incentivo das linhas férreas dentro da nossa Universidade Federal de Viçosa valorizando o seu campo universitário valorizando a possibilidade de transporte e de sobretudo turismo geração de emprego e de renda naquela cidade um abraço para o Sérgio um abraço para o Tistu tenho a certeza que estaremos juntos construindo uma Viçosa mais justa construindo uma Viçosa com mais oportunidades de emprego e renda para a nossa população com fortalecimento da nossa infraestrutura fortalecimento das ações da educação e da saúde um abraço a Emater vida longa aos nossos extensionistas um abraço a todo polo moveleiro de UBA e região um abraço para minha querida Viçosa Muito obrigado Sr. Presidente tenham todos uma boa tarde Obrigado deputado Coronel Henrique solicito a Vossa Excelência que amanhã às 14 horas teremos a discussão do quarto workshop do plano estratégico e roviário de Minas Gerais que Vossa Excelência amanhã participe e consolide o polo moveleiro de UBA por favor amanhã tem a palavra agora a sua Excelência a deputada Andréa de Jesus que preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher nesta Assembleia Legislativa Excelência disporá de 13 minutos para sua manifestação Boa tarde presidente boa tarde colegas deputadas e deputados boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão agora aqui na porta da Assembleia Legislativa servidores públicos da saúde da segurança que estão aqui na porta reivindicando o direito ao trabalho presidente eu estou aqui emprestando mais uma vez o meu corpo minha voz em nome de várias dessas mulheres que hoje vieram até Assembleia Legislativa dizer e denunciar um Estado que abandonou o serviço de saúde que abandonou os trabalhadores e trabalhadoras que estão em situação de risco por serem trabalhadores da área de urgência da área fundamentais durante a pandemia não só a minha solidariedade me coloco também à disposição para que a minha voz traga todo o lamento dessas mulheres que hoje nos abordaram na porta da Assembleia para denunciar um projeto de lei que tramita nessa Casa um projeto de lei do governo do Estado 2150 que coloque em risco todo o sistema de saúde do Estado de Minas Gerais esse projeto para todos que nos acompanham ele cria a obrigação de ter concurso público nada novo mas ele também está gerando a instabilidade porque ele pode colocar exonerados colocar na rua mais de 50 mil trabalhadores ou são 50 mil trabalhadoras e trabalhadores do sistema de saúde e de outros sistemas que hoje infelizmente estão em contratos precários e eu não estou aqui para defender trabalho precarizado terceirização uberização empreendedorismo não é isso nós queremos sim que o Estado garanta o concurso público contrate principalmente os trabalhadores de serviços essenciais como serviço de cuidado de assistência de assistência saúde sejam concursados tenham vínculo com a administração direta o discurso da OS é entregar os fundos públicos prestação de serviços qualificados para exploração de terceiros como os grandes empresários inclusive que eu já denunciei que é a intenção desse governo que terceiriza até mesmo a própria gestão que é o governo Zema o governo expõe esses trabalhadores nós estamos aumentando o número de pessoas contaminadas porque nós não temos nenhum governo federal nem um governo estadual com compromisso com a saúde das pessoas esse jogo de empurra empurra em relação a compra e a produção de vacina é sim um plano genocida e higienista de selecionar quem vai viver nós estamos dizendo e eu me coloco ao lado dessas mulheres que estão aqui principalmente maioria de mulheres que estão no serviço básico da saúde no cuidado direto com os pacientes eles estão dizendo que estão em situação de trabalho precário há anos pacientes que estão nos corredores dos hospitais porque o número de pessoas contaminadas tem crescido e o atendimento não cresce a contratação e o concurso público que há anos é reivindicado e agora um termo de ajustamento de conduta do judiciário exige que haja concurso público nós precisamos garantir isso chega de perdão de dívida da Ricardo Eletro a maioria das lojas da Ricardo Eletro agora são lojas Zema eu fico me perguntando isso é natural pergunto presidente o senhor deputado João Leite quem não gostaria de ter uma empresa com nome em toda cidade do Estado isso não é propaganda indireta o que que nós estamos denunciando o Estado de genocida com ações simbólicas de destruição de falta de compreender as competências reais do poder legislativo e do poder executivo não cabe ao governador nesse momento em salvar os amigos empresários e não fazer gestão daquilo que é fundamental durante a pandemia que é a saúde o sistema único de saúde o SUS que é o sistema gratuito que atende a todos que é universal e sai em risco nesse momento para que no argumento de que está atendendo uma decisão judicial na verdade ele está usando dessa brecha do judiciário para empurrar as OS as organizações sociais que são sim empresas que querem abocanhar os fundos do Estado principalmente fazer gestão dos hospitais não se justifica não tem autorização legislativa para isso e nesse momento estamos ao lado de todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui na porta e que aguardam inclusive o posicionamento dessa casa eles foram taxativos em dizer o que o presidente dessa casa recentemente eleito por uma confiança nossa vai também garantir dar voz para esses que querem negociar com um governo que não quer conversa que não quer diálogo que não quer ouvir trabalhadores só quer ouvir empresários ele tem que governar para todos também venho aqui nos meus cinco minutos ainda tem mais cinco minutos assunto que não falta mas ontem mil dias da morte de Marielle Franco a vereadora do meu partido mulher mulher negra e ao chegar hoje na porta da assembleia e ver tantas mulheres também ali fora eu vejo o rosto de Marielle em cada uma dessas lutadoras mas Marielle viveu e morreu para denunciar um estado punitivo o adolescente 16 anos uma criança de 11 foram baleadas durante uma perseguição policial na Vila Mariquinhas região norte de Belo Horizonte essa realidade ela também foi vista com a Emily e a Rebeca no Rio de Janeiro nós estamos aqui eu como mãe estou reivindicando por um estado militarizado de que nós temos direito de ser mãe nós temos direito de ter família essas crianças que estão tendo na vida ceifadas pelo estado ou por omissão porque precariza o trabalho das mães precariza o serviço de saúde que é universal e quando deixa quando mata deixando de agir também há mata agindo oferecendo como única alternativa de política pública o trabalho punitivo das forças de segurança da segurança pública que jamais tem que esquecer que a segurança pública é um direito nós temos direito à segurança não é papel de forma alguma de um estado que pune a pobreza que pune as comunidades que matam pobres pretos e que o nome que se dá para a bala perdida ou operação que não foi bem sucedida só reproduz um estado que não nos reconhece como cidadão cidadãs e está matando famílias inteiras e aqui eu quero trazer essas denúncias e dizendo que participei presidente colegas de uma audiência semana passada o ministério público federal permitiu que eu como co-presidenta da comissão dos direitos humanos dessa casa pudesse relatar os diversos casos que a gente recebeu nessa comissão nesses dois anos quase dois anos de mandato as várias denúncias inclusive de abordagem policial que são verdadeiros ataques de guerra à juventude negra à juventude pobre e ao denunciar isso também deixei um grande desafio para esse estado que é apresentar esses números da letalidade morrem muitos policiais mas eles também matam muito nós precisamos romper com esse ciclo de violência que só mata segurança pública é garantir iluminação para o lugar onde eu vou passar segurança pública é ter escola integral integrada em que os nossos jovens tenham perspectiva de vida tenham acesso ao esporte tenham acesso a sonho nós estamos vivendo uma necropolítica em que a vacina que é a política mais eficaz no nosso país está sendo discutida como como troca de favor ou benefícios para atender a desejos eleitorais no momento em que todos nós podemos perder muito se não formos vacinados a doença mata todos nós precisamos caminhar para um estado da vida o estado que defenda a todos nem empresário nem os militares vão salvar se a gente não garantir uma política que seja universal desde a política de saúde a política de segurança pública ela precisa ser de todos e para todos com isso eu sigo e eu trouxe aqui também a emenda que os trabalhadores da FEMIG que estão aí contratados precarizados que seguraram as pontas até aqui eles estão reivindicando que os contratos temporários possam ser prorrogados até que o cargo público venha ser preenchido o servidor aprovado previamente concurso público o pedido dos trabalhadores é regulamenta o trabalho deles há anos nós temos trabalhadores da saúde nesse contrato temporário nessa coisa que não gera resposta concreta para a saúde esses trabalhadores já são técnicos tem experiência essa casa precisa também estar sensível e observar melhor esse projeto do governo precisamos ter prazo para avaliar o 2150 e esse é o compromisso que eu assumi com os trabalhadores e reafirmo aqui estou do lado daqueles que estão garantindo a vida e que me garantiu a vida até aqui obrigado presidente obrigado deputada amanhã o deputado sargento Rodrigues é relator dessa matéria na comissão de segurança pública sugiro a vossa excelência que trate com ele nossos homenagens aqui os servidores da FEMIG apoiando a todos nós mineiras e mineiros nesse momento tão delicado da nossa vida parabéns a deputada Andréa de Jesus e sugiro a ela então esse contato com o relator que poderá acatar essa emenda amanhã na comissão de segurança pública na reunião extraordinária esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião decisão da presidência presidência dos termos parágrafo segundo artigo 173 do regimento interno determina a anexação do projeto de lei número 2060 de 2020 da deputada Celice da Viola ao projeto de lei número 1560 de 2020 da deputada Beatriz Serqueira por guardar em semelhança entre si comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 7071 7072 7074 a 7077 e 7098 a 7099 todos de 2020 da comissão de educação publicos para os fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissões de educação e de segurança pública reuniões extraordinárias de 3 do 2 2020 e comissão do trabalho reunião extraordinária de 4 do 2 2020 ciente publicse requerimento sujeito a despacho do presidente requerimentos ordinários números 941 a 943 de 2020 do deputado Celino de Cintrocel e da deputada Marília Campos respectivamente solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 533 de 2015 que aguarda aparecer em comissão requerimento ordinário número 942 de 2020 do deputado Celino de Cintrocel solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 795 de 2015 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno requerimentos a serem submetidos a votação requerimento ordinário número 930 de 2020 do deputado Cássio Soares solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 3.919 de 2016 que recebeu da comissão de administração pública aparecer pela aprovação a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se leges em votação o requerimento do deputado Cássio Soares lembra os deputados que haverá apenas uma chamada de votação votaram sim nove deputados nenhum voto em branco nenhum voto não está aprovado o requerimento votação do requerimento número 4.351 de 2019 da deputada Ana Paula Siqueira a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se leges em votação requerimento do requerimento do requerimento Obrigado. A deputada Andréia de Jesus, portanto, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento nº 6.340, 2020, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, o substitutivo nº 1. Votaram sim, 12 senhoras e senhores. Deputados, não houve voto em branco, nem voto em branco. Portanto, está aprovado o requerimento na forma do substitutivo nº 1. Votação do requerimento nº 7.057, 2020, da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter à matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, o requerimento. Votação do requerimento nº 1. Votação do requerimento nº 6.057, 2020, da Simão de Saúde. Tivemos 15 votos sim, nenhum não, nenhum branco, portanto está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 7.059-2020 da Comissão de Saúde, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal em votação requerimento. Votaram sim, 15 senhores e senhoras deputadas. Nenhum voto não, nenhum voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 7.060-2020 da Comissão de Saúde, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação. Votaram sim, 13 senhores e senhores deputados. Nenhum voto não, nenhum voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 7.061-2020 da Comissão de Saúde, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação. Votação do requerimento número 7.060-2020 da Comissão de Saúde, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento do requerimento. votaram sim, 14 senhoras e senhores deputados, em um voto nono e um voto em branco, está aprovado o requerimento. Em votação do requerimento 7.062.2020 da Comissão de Saúde, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação. Votaram sim, 16 senhoras e senhores deputados, em um voto nono e um voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 7.063.2020 da Comissão de Saúde, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação. Votação do requerimento 7.063.2020 da Comissão de Saúde, a presidência vai submeter a matéria à votação do requerimento. Votação do requerimento 7.063.2020 da Comissão de Saúde, votaram sim, 14 senhoras e senhores deputados, nenhum voto nono e um voto em branco, está aprovado o requerimento. Em votação, o requerimento 7.064.2020 da Comissão de Saúde, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação. Em votação. Votaram sim, 16 senhoras e senhores deputados, em um voto nono e um voto branco, está aprovado o requerimento. Em votação do requerimento 7.063.2020 da Comissão de Educação, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação. Em votação. Votação. votaram sim 16 senhoras e senhores deputados em um voto não, em um voto branco está aprovado o requerimento votação do requerimento número 7.070 de 2020 da comissão de educação, a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidente vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação votaram sim votaram sim 17 senhores deputados nenhum voto não, nenhum voto em branco está aprovado o requerimento votação do requerimento número 7.080 de 2020 da comissão de educação a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação substitutivo número 1 em votação 1 em votação em votação em votação em votação votação votaram sim 19 senhora deputada e senhores deputados está portanto aprovado o substitutivo número 1 a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para as extraordinárias de amanhã dia 10 às 10 e às 18 horas os termos editais de convocação e para a ordinária na mesma data às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião você acompanhou direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quarta-feira os trabalhos foram conduzidos pelo deputado João Leite do PSDB os parlamentares deram parecer a reunião ordinária da Assembleia Legislativa a reunião ordinária